Boletim do Góes Boletim do Góes.com.br Onde chutando é que se vence Olá internauta, Libertadores da América Góes continua como na semana passada Nenhum participante da primeira divisão marcou com os jogos da semana E o Dr. Weberton 25 continua sendo perseguido de perto pela Drica Clima Enquanto na artilharia, o Demedeiros está apenas um jogo para confirmar e levar a chuteira de ouro Bate, esse tarde Demedeiro vem mostrando que é um grande piá No segundo boletim do Góes ele aparecia em terceiro atrás do Hit e o Dr. Novato No quinto boletim ele já estava em segundo e agora já aparece na frente Esse piá está botando água para esquentar É isso aí, e aí gaúcho, você daria esse título para quem? Opa, que é isso? Eu não daria nada e não dou para ninguém, afinal isso é machote E que nem os meninos do Grêmio, e vamos trazer esse título para o sur A erva está no ponto e a água está fervendo, vamos para apresentar o chimarrão do gaúcho para esses argentinos Tá certo, hoje ficaremos com a presença do gaúcho no lugar do comentarista Acompanhem essa decisão aqui no goes.com.br, onde chutando é que se vence Na série B do Brasileirão já temos um finalista de temporada É na chave A, o Roll51 que tinha vencido o Hit no jogo de ida E apesar de perder a partida desse final de semana, estava com vantagem de gols e com isso ficou com a vaga Afinal, a próxima partida será contra os W.O.s, então ele só perde se esquecer de jogar e o Hit jogar O que sinceramente é praticamente impossível Na chave B, a definição vai ficar para a próxima partida durante a semana Porque o Ernesto e o Sebo definem quem será o adversário do Roll51 na final de temporada E a artilharia mudou de mão novamente Agora é a vez do Daniel CM e Guy Fieger aparecerem na frente com nove gols Já no campeonato espanhol, o Hit venceu sua partida e fica mais próximo do título Agora a decisão ficou para a próxima partida Se o Hit perder o do Tasso Ijuí, será a partida entre o André Tri e o Terabyte que pode definir a história Então, não tem nada definido ainda não Olha aí, o Hit pode ser campeão, pode ser bicampeão aqui no Góis É, pois esse moço já é dono da Copa do Mundo 2006 e pode levar o Espanhol 2006, 2007 E aí Gaúcho, algum palpite? É claro, é claro, é grêmio, é grêmio ora, grêmio, grêmio Eita nóis, esse gaúcho está enfeitiçado com a chegada do Grêmio na final da Libertadores A artilharia continua com o Real Marco e parece que nada tira dele É, mas ainda tem a última rodada do Espanhol para definir quem fica com a chuteira de ouro Acompanhe essa partida aqui no Góis e saiba quem levará o título do campeão espanhol do Góis 2006 e 2007 A Fórmula 1 foi muito empolgante e inusitada Ninguém quebrou a perna nem capotou com alta velocidade aqui no Góis Muito pelo contrário, com tantas paradas inesperadas na Fórmula 1 Real Nossa velocidade aqui foi bem baixa E quem acabou levando a melhor dessa vez foi Cleverson Santos 2007 Que travou uma incrível batalha na corrida contra seu tio Mauro Mancha Cleverson Santos largou em terceiro atrás do Poli DS Brasil e do PR Cardoso vencedor da última corrida Mas quem assumiu a ponta na primeira volta foi Mauro Mancha Ficou seguido pelo Cleverson Santos e o PR Cardoso foi lá para trás para a quinta posição Na volta 22, com a parada do Mark Webber, Cleverson Santos consegue ultrapassar o Mauro Mancha Pois foi o único que tinha o Mark Webber no motor e acertou a volta na mosca Mas logo na volta 25, onde tivemos oito paradas devido ao Safety Car O Mauro Mancha reassumiu a liderança e abre cerca de mil metros, um quilômetro de vantagem do Cleverson Santos Aí começa uma corrida de recuperação, onde Cleverson Santos foi tirando a diferença a cada volta E na volta 48, ele reassume a liderança e se mantém na frente Acertando outras paradas, o que lhe garantiu a vitória por meros 300 metros de vantagem Mas já foi a vitória Bate, essas surpresas que aconteceram na corrida devem ter afetado o PR Cardoso E os outros também, foi uma bela corrida Agora a temporada ficou assim O Cleverson Santos 2007 empatado com o PR Cardoso com 15 pontos O Mauro Mancha logo atrás com 14 pontos O Perizada com 10 DS Brasil com 9 E empatados com 5 pontos estão Zé Gatão, André Bruno e Mozart Com essa boa corrida, o Mauro Mancha, ele assume a quilometragem É, mas está tudo muito perto, embolado na quilometragem Ninguém tem uma decisão ainda certa, ele está muito perto E tem muita corrida ainda pela frente Tem muita coisa para rolar ainda nessa temporada Fique ligado aqui no gois.com.br, onde chutando é que se vence em todos os esportes Na Série A do Brasileirão, a competitividade está evidente nessa primeira temporada Na chave A, S.E. Silva reassume a liderança com a sua vitória de W.O. E a derrota do Fer Bauru SP para o Roberto Timão Na chave B, a mudança de posições está bem dinâmica Agora é a vez do Sandro Chan assumir a liderança Depois da vitória de 1x0 da mulher flatal É, ainda falta uma partida para definir a final de temporada Agora o Sir Fabinho vai precisar de muita, mas muita sorte Para fugir desse rebaixamento que está na porta dele Na artilharia está o Felipe Lins, Mestre dos Magos e Elaine Raíssa com 9 gols Pá, que trilha legal de campeonato, Tchê E olha que ainda está na primeira temporada É, tem muita bola, vai rolar ainda aqui É isso aí, agora vamos à agenda da semana Segunda-feira, 11 de junho, não teremos jogos no gois Terça-feira, 12 de junho, no dia dos namorados Temos Série B, a partir das 20h30 Quarta-feira, 13 de junho, Libertadores da América, às 21h45 Quinta-feira, 14 de junho, Série B, a partir das 16h E Série A, a partir das 20h30 Sexta-feira, 15 de junho, Série B, a partir das 20h30 Sábado, 16 de junho, Série B, às 16h E Série A, às 18h10 Domingo, dia 17 de junho, Série A, a partir das 16h Então pessoal, não esqueçam da Copa América do Gois 2007 Que está com as inscrições abertas e vai começar no dia 26 de junho E também temos o Pan Americano Vamos melhorar ainda algumas coisas no Pan Mas as inscrições já estão abertas também Divirta-se Tem novidades no Gois Agora você vê uma bandeirinha indicando quando o jogo está acontecendo E pode acompanhar os resultados online no chat Além disso, você que possui bolão pessoal Também pode ver essa bandeirinha indicando que o jogo está sendo atualizado naquele momento E também arrumamos o ranking geral Que estava com as setas sem indicar se subia ou se descia Agora sim, você pode verificar as setas indicando a subida Ou a descida daquele participante E tem mais por vir E aí então, Gaúcho? Tem mais algum comentário agora para fazer para a gente? Opa, meu único comentário final é que o meu Grêmio está na final Este time é tribão demais Vamos Brasil Vamos torcer para o Sul manter a hegemonia brasileira na Libertadores Muito obrigado Muito obrigado por essa oportunidade de aparecer nesse boletim do Gois E até a próxima oportunidade Nós é que agradecemos muito, Gaúcho Esteja à vontade para voltar quando quiser Bem pessoal, chegamos ao final E desejamos a todos uma ótima semana Esperamos que vocês se divirtam no Gois Onde chutando é que se vence Nos vemos por lá Tchau 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 Tchau